Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal Aline Fitness Air. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu retoco a raiz desse ruivo aqui, usando tinta e creme para não estragar, para não ressecar o meu cabelo. Querem aprender essas dicas? Então, bora comigo! Bom, meus amores, não reparem nessa cara aqui que eu acabei de acordar e venho aqui mostrar pra vocês, olha o tamanho dessa raiz, né? Está gritando por socorro! Vamos arrumar isso agora! E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como eu retoco ela sem agredir, como eu vou deixar esse ruivinho lindo, mas com cuidado, sem agredir o couro cabeludo, sem agredir meu cabelo. Eu vou estar usando essa tinta aí, ó, da Coriton 8.0, né? Loiro claro. E vou estar usando duas colheres de creme e depois eu vou estar matizando o meu cabelo com flamingo, né? Que ele deixa o cabelo bem laranjinha, igual vocês estão vendo aí na foto. Então, ó, eu vou usar de um potinho, de um pincel, pente e presilhas para prender o cabelo. Vou estar acelerando esse vídeo, tá bom? Só vou aqui, todo mundo sabe como que faz uma tinta, né? E aqui no canal também eu tenho vários vídeos eu ensinando como que faz. E aqui eu vou misturar, né, os produtos que vêm dentro da caixinha, né? E junto com esse produto que vem na caixinha eu vou estar adicionando duas colheres de creme. Eu vou estar usando esse aqui da Scala mesmo, tá? Dá mais ou menos duas colheres de creme aí. Aí agora é só você misturar bem misturadinho. Aqui eu já vou dividir o meu cabelo e eu gosto de começar sempre pela frente, pelo meio. Eu passo bem direitinho porque a frente é onde as pessoas mais veem, a gente também, né? E na frente também eu tenho uns fios brancos já, né? Que afinal já não tem mais 15 anos, né, gente? 37 anos na fuça. Então, já tem aí uns cabelinhos brancos. Então, eu gosto de cobrir bem essa parte aqui de produto. E aí eu vou passando em volta do cabelo tudo, separando com carinho, com cuidado, ó. Aqui eu já tô mais da metade do cabelo, né? Porque como eu disse, eu ia acelerar esse vídeo, né? Porque todo mundo sabe passar uma tinta no cabelo. Mas vamos aí, ó. E aí eu vou passando com toda paciência aqui atrás. É muito difícil, né? Porque eu não tenho ajuda. E aí aqui eu vou com mais carinho ainda, passo os dedos pra poder misturar bem o produto no cabelo. E agora vem o truquinho de passar os dedos por toda a cabeça, ó. Eu vou, como se fosse esfumaçar, sabe? E aí eu vou aqui, ó, espalhando o produto, a tinta. E o legal do creme é que ele ajuda a não agredir o couro cabeludo. Então, não fica ardendo. A tinta não fica com cheiro forte. Ah, eu amo usar essa de aqui. E aí eu esfreguei, esfreguei, esfreguei. Tô olhando aqui se tem alguma parte que tá faltando. Agora que eu vou amarrar, vou deixar agir por 30 minutos, né? E vou enxaguar e depois eu venho matizando pra mostrar pra vocês. E como sempre, a gente tem uns ladinhos aí que a gente não vê, né? Porque a gente tá pintando sozinha e eu estou retocando. Depois de 10 minutos já que essa tinta agiu, 10, 15 minutos, eu vou passar a mesma tinta na sobrancelha, tá? Mas eu só vou dar uma clareadinha, que ela já tá com fundo bem preto. Só pra ajudar quando eu for me maquiar, deixar mais ou menos o tom do cabelo. E isso daqui eu vou olhando, mas fica mais ou menos uns 10 minutinhos. Eu retiro essa tinta da sobrancelha antes mesmo de lavar o cabelo, tá? Aí aqui eu tiro o excesso de tinta, né? Da pele, pra não dar nenhuma alergia, né? Não agredir a minha pele. E aguardo aí os meus 10 minutinhos, né? Com ela aí até clarear o tom que eu desejo. Já se passou 10 minutinhos, eu venho aqui com papel toalha e tiro o excesso da tinta da sobrancelha, ó. Tá vendo aí, ó? Não chegou a ficar loirão. Eu só dei uma clareada no tom de preto que ela tava. E aí eu faço isso. Você pode tá lavando aí na pia do banheiro. Ou fazendo que nem eu, que eu uso esse lencinho medecido que é de bebê. Então já deixa aqui hidratando a minha pele. E eu limpo assim. Não vou no banheiro lavar, não. Aí eu passo aqui, ó. Limpo aqui pra, né? Não agir, parar de agir a tinta. E ficou assim, ó. Tá vendo? E eu gosto porque na hora de eu passar um pó, uma maquiagem na sobrancelha, fica bonito. Aqui eu já tô com meu cabelo lavado. E olha só como ficou essa raiz, gente. Bem loirinha. Não tem nada preto, ó. E vai pegar super fácil o meu matizador da Camaleon Color, né? Então eu vou passar o Flamenco nesse cabelinho agora. Bom, tô aqui com esse da Scala agora, ó. Mudei o creminho. Porque, né, eu já aproveito pra hidratar o meu cabelo. Coloquei duas, mais ou menos duas colheres. E aqui eu vou colocando umas gotinhas aí, né? Vou mexendo aqui, deixando o tom que eu acho que deve ficar bom no meu cabelo. Que não vai manchar, ó. E eu vou pôr no aos poucos, né? Pra não dar erro. Bom, aqui eu vou fazendo o cabelo igual eu fiz pra pintar. Vou passando aqui, sempre começo pela frente, ó. E vou passando. Agora fica muito mais fácil. O cabelo já tá penteado, desembaraçado. Isso é super rápido. Aí eu vou vendo, abrindo. Passando primeiro na raiz, bem direitinho, com toda a paciência deste mundo. E aí eu vou ali, ó, dando uma geralzinha nessa raiz. E já estou vendo que vai ficar com uma cor belíssima. Olha aí, vocês conseguem ver também? Já está ficando um ruivinho maravilhoso. Dá pra acreditar que só de pintar a raiz dá esse efeito? Não dá, né? Bom, aqui eu termino aqui passando esse creminho aqui com paciência. Também vou passar os dedos entre o cabelo. Igual eu fiz com a tinta, gente. Só que a diferença é que agora a gente está matizando o cabelo. Chegou na parte de trás, que é uma parte bem dificinho. Aqui eu passo, esfrega os dedos. E também vou descendo esse creme pra baixo do cabelo. Pro restante do cabelo, entendeu? Então, eu vou descendo, eu penteio aqui, ó, pra descer bem. Eu uso o pente agora, né? Pra descer essa cor aí pro cabelo, ó. E assim eu vou deixar ele por mais ou menos 30, 40 minutos agindo no cabelo. Vocês vão ver que resultado mara! Vocês gostaram desse resultado? Vocês viram aí como é simples de fazer? E com isso a gente não precisa estar gastando tinta, pintando o cabelo inteiro com tinta, ressecando o cabelo. Ó, o cabelo fica mó bonito porque a gente só pinta a raiz. E aí, se você é loiro, você vai pintar de preto e de castanho, você pode fazer essa técnica aí. Não precisa... Você coloca um pouquinho de creme branco, não vai mudar a cor da sua tinta. E vai dar esse resultado maravilhoso. Olha só. E o meu ruivinho ficou assim, ó. Tá vendo? Ficou bem legal, ó. Olha só. Vocês viram aí no começo, né? O quanto que tava bem pretinho. Agora ele tá 80% seco. Só tá com raiz ainda, meia úmida. Mas já deu pra mostrar pra vocês como que ele ficou bonito, né? Bom, eu finalizei ele com aquela escova polvo, né? E o creminho da escala aí que eu mostrei pra vocês. Eu amo esse creminho. Olha só como é que o cabelo fica, né? Super cacheado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa dica. Se inscrevam aí no canal, deixem seu comentário, tá bom? E ative o sininho pra não perder mais nenhuma dica aqui no canal, tá? E quem quiser me seguir lá no meu Instagram, é arrobalinefitnesshair. Eu estou lá todos os dias e vou adorar muito ter você for lá também. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até a próxima dica.